Bom, é o seguinte, agora a gente vai, é claro, com o quadro que nós amamos, que vocês gostam, que o Marcelo gosta muito, é o... Passou na TV! É ele! É! E aí, Jão! A TV não é esse mar de rosas que todo mundo fala. Tem vez que dá uma zica medonha, viu, Jão? Mas tem males que vêm para o bem. Pelo menos assim a gente se diverte, né? Nós estamos ao vivo aqui na Fátima Bernardes. Em algum momento ele confessou o crime? Não. Passa o assunto do homem, não chora. Olha só, eu só não fiz outra pergunta porque eu não pude, tá? Vamos lá para o intervalo. Nossa, quase que... Já saiu do ar já ou não? Não saiu ainda? Já saiu, né? Eu acho que não, infelizmente. O que é que aconteceu com esse ônibus, César? Esse ônibus seguia em direção ao bairro da Pei. Ah, tivemos um probleminha no sinal do César. Mas se a gente conseguir recuperar aí a transmissão, a gente volta com ele ao vivo. Se liga aí, ó. Vamos lá, galera. Bate numa festança. Eu sou o Jô Soares, sua pica. Pois é, você viu, né? Tava a dublagem de novela mexicana. Mexicana. É. É. Demorou cinco minutos para virar realidade. Bom, gente, vocês viram que a gente rodou antes da hora, que o VT entrou sem eu chamar. Agora a gente prendeu o VT e eu vou chamar direitinho. Mas se a TV ao vivo é treta, TV na rua é um bagulho mais doido ainda. Pergunta só para o André Vasco, que resolveu chavecar uma cracuda em rede nacional. Cuidado para não queimar os dedos, hein, trutado. Vem aqui, meu amor. Vem aqui. Qual o seu nome? Surpresa, eu tava doido pra te ver, cara. É isso. Você dança? Eu danço. O que você faz da vida, linda? Eu sou aposentada. A viúva? Meu marido deixou muito bem. Deixou bem, te deixou bem. Quer morar comigo? Não. Como é que dançou a mulher gato? Calma aí que eu tô chavecando. Mas ele é viado? Dizem que é. Pois é, preferia não saber. Como que seria a dança da mulher gato? Gostei. Você quer ir lá pra casa? Eu te levo agora. Não, agora eu não posso. A resposta correta seria pé esquerdo. Quando você entra com o pé esquerdo... Ô, minha garra não cansa o violão, mas eu tenho meus quebra-galhos. O que seria um quebra-galho? Explica pra gente assim, porque eu não entendi. Eu sou meio bobo. Não, eu só fico com você com lá na minha caminha. Cada um come do que gosta e dá o seu a quem quer. Fica com Deus, ô linda. Calma, eu gosto muito. Que fico. Se isso é se dar bem, Jão, imagina o que é se dar mal então, hein? Sem não trutar, pra mim o segredo é sempre dar risada na cara do perigo. Faz isso que você vai longe, mano. A estrela do DPJ de Cariacica hoje é Gideone de Souza, de 21 anos. Completamente inocente, vejo. Tem que trabalhar, tem que trabalhar. Sofredor, sofredor. Cara de pau, né? No cofre da viatura, o rapaz ri e se exibe. Nem parece ligar para o que está acontecendo. Ei, tô solteiro, viu? Tô solteiro, tá? Pra você aí, ó. Se eu fosse mulher, eu pegava. Lindo, hein? Como é que tem que ser o seu pretende? Loira, branca, camisa azul, calça preta. Hum, vai comer, hein? Comer muita marmita no chilindró, vagabundo. Mas vou te contar, viu, Jão? Tem gente bem pior na groba, tipo a dona Crotilde, que tá dando mais bola fora que o Kid Benga. Eu queria te cumprimentar, né, pela atriz que você foi ali, em alguns momentos, onde as pessoas não queriam nem te abraçar, e você falava, eu quero um abraço falso mesmo. Não foi? Foi você? Você acha que a coisa tá feia? Pode ficar mais. Na verdade, o nome dele é Gustavo Psico. Isso que é o mais novo da história nessa modalidade, é isso? Bom, na verdade, eu sou o Lucas. Eu tava vendo a sua história aqui, você quer ser senador da república? Você tá fazendo direito? Não, não quero. Não, não. Não? Eu estudei direito no ano 2000. Gente, hello, né? Você teve um problema, inclusive, com o seu pai, que era o que você achava que era o seu pai biológico, porque ele não acreditou muito que você fosse filho dele, é isso? Não. É? Foi hoje. Ah, foi você? Vocês trabalham juntos, né? Não, eu... Não. Não, não. Não? Não, ele trabalha com outra coisa, nada menos. Tem hora que a gente tem que ficar quieto. Calar a boca. Uau! 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 Você gostou, né? Ana Maria Braga tá louca. Tá louca, tá tipo a Palmeirinha. Nossa. Ela tá tipo a Palmeirinha. Eu gosto das duas, você quer saber? Eu também gosto, são tiazinhas. Somando, dá 348 anos as duas. Verdade? É verdade. Marcelo, eu gosto muito do Passou na TV, você gosta? Eu gosto muito do Passou na TV, mas sabe o que eu gosto mesmo? O que tá passando lá no Teatro Fernando Torres, todos os sábados, às 11h30 da noite, nocaute comigo, Marcelo Mestre. Merchan, você tá pagando? Não, não, não é merchan, termina dia 3 de maio, tá acabando. Tá bom. Já acabou. Seguinte, gente, a grande polêmica, não é o show do Marcelo Mestre, a grande polêmica da semana, por incrível que pareça, foi a cueca do Neymar, gente. É. Tô falando, o Bob mostrou a cueca. Todo jogo, agora ele gosta de mostrar a cueca. Alguém achava que ele não usava a cueca? Sei lá. Não tem ideia que é o problema. Desconfiaram que ele usava calcinha, o moço tá mostrando. Pelo amor de Deus. Ou ele merece respeito porque ele namorava a Bruna Marquezine. Sim, que aliás é uma delícia. É. Eu até diria que eu comeria, mas não vou me incomodar. Não, pelo amor de Deus. Cueca do Neymar, a nossa equipe de jornalismo vai ajudar você a se informar um pouco melhor sobre esse caso. Dá uma olhadinha aí. A polêmica que movimentou a imprensa mundial nessa semana foi a cueca do Neymar. O craque teria recebido uma generosa quantia para mostrar sua roupa íntima durante uma partida do Barcelona. Esse é o Neymar, ele fala um outro palavrão. Mas ao que tudo indica, a prática é largamente difundida entre os jogadores brasileiros, como frisa essa reportagem. Quanto vale a comemoração de um gol? Faço bateu para o gol. Olha e vem cá, Ronaldinho bateu. Gol! Brasil! Aí é só mostrar o dedinho de número um. Seria esse gesto de Ronaldo uma alusão a uma marca de cerveja? Sim! Até mesmo quem não é tão craque assim como os jogadores do Palmeiras já comemoraram como se estivessem dirigindo para homenagear o patrocinador do clube. Mas como todos sabem que propaganda é a arma do negócio, reviramos nossos arquivos e descobrimos que Neymar, além de mostrar a embalagem, tem exibido sua pequena joia por aí. Você tem um homem pelado aqui, meninas do Brasil. Neymar estava pelado, mas vamos colocar aqui uma defesa para ele não ficar sem graça, tá bom? E não é só ele no mundo da bola que curte mostrar seus dotes. O jogo está rolando lá e a gente tem a oportunidade de pegar cenas como essa aí. A comemoração foi das mais inesperadas. William tirou a roupa e correu para a torcida para festejar. Não, o Valdívia não vai fazer isso, né? Não, ele fez. Ele fez. Ele fez. Ele fez. Porém, essa tática de mostrar as partes íntimas já abandonou o campo e dominou as telinhas. Devo lhe dizer e é um desses presentes, já vou levantar. Pode cantar. Olha isso. Olha, olha. É a festa do pijama, não avisaram a gente. Olha isso. Que isso. É isso. É isso. Toca! It's god. It's god!